Criatividade é palavra de honra por aqui. Silvana ama decorar a casa para o Natal e não consegue comprar tudo novo todos os anos. Então, ela reaproveita o que já tem para dar uma cara nova. Até personagem de desenho foi parar na árvore. Minha filha que é apaixonada nos minhos. E ela gosta de enfeitar tudo. Garrafas de bebidas, copos, até o tapete do banheiro, que ainda toca música. Lá dentro também tem decoração de Natal. Ela adora inovar. Tem ano que eu faço com bolas de chocolate. É legal, a criançada gosta. O primeiro ano foi um sucesso. Eu falei, tem surpresa na árvore. Ninguém sabia o que era. E aí foi o ano mais assim que agradou, lógico. A próxima vez que a senhora fizer com bolas de chocolate, pode me chamar que eu venho fazer a reportagem também. Porque eu também vou amar. Vai virando, as ideias vão surgindo. E a gente agora vai te dar dicas de como montar alguma decoração de Natal. Quem que ajudou a dona da casa aqui, a dona Silvana, a montar a decoração foi a Érica, que é sobrinha dela e decoradora, né Érica? E aí você aproveita da criatividade para reaproveitar muitos enfeites, né? Isso, isso. A gente pode aproveitar várias coisas, né? Esse aqui mesmo é um porta-guardanapo, né? E com o americano, com o jogo americano, que fica legal. Você já fica com a mesa posta. Esse aqui, por exemplo, que tá aqui com porta-guardanapo, pode servir de porta-talher, pode envolver até uma taça, por exemplo? Isso, isso pode sim. E pode também, eu tava até dando uma ideia, a gente pode depois utilizar também até na árvore de Natal. Essas bolas não foram pra árvore esse ano, porque essa árvore ganhou um tema. São do ano passado, vão vir aqui pro vidro. Vem pra cá, vamos fazer uma peça decorativa. Ou pra mesa de centro, ou até mesmo uma mesa de jantar. E hoje a gente tem muita coisa nova, né? Isso é legal, eu adoro isso aqui, gente. E barato também, né? Baratíssimo. Vem aqui, coloca. Tampou. Isso. Olha o charme. Tampou. Olha isso. Que peça linda, maravilhosa. A Érica também deu uma fiscalizada na árvore da Silvana e vai colocar uns laços. Quer dicas de como fazer um bem bonito? Com as pontas, você segurou aqui, virou. Vem novamente. Fechou aqui, ó. Ou você pode vir com uma fita mais fina, tá? Centraliza aqui o centro, aqui. Isso. Puxou. Ou pode vir com uma fita mais fina, um elástico, ou uma própria linha. Tá vendo? Uma fita aramada. E tem um segredinho também de que as extremidades dele, as bordinhas, são durinhas, né? Isso. Esse aramado, né? A fita vem um arame na lateral, que já deixa ela encorpada. E agora a gente vem e corta. Simples assim. Simples assim. Cortou aqui, ó. Vem aqui, segura. Vai ser pra dar o chá. Esse arame. Isso, ó. Segura aqui. Já dá. Olha isso. E olha onde ele veio parar. Na guirlanda que estava com o enfeite do ano anterior. Quem vai chegar aqui vai saber que é a mesma do ano passado? Até eu já sei, mas... O anjinho também ganhou uma outra cara. E até as lembrancinhas de aniversário, que ficam ocupando espaço nas estantes, aqui, ajudam a enfeitar. E já que é pra dar dicas de decoração de Natal, a gente não poderia deixar de vir a uma loja que vende artigos natalinos. Tem de tudo, gente. Tem desde as folhas, flores, galhos, enfeites, papai noel, tem também almofada, tem de tudo. Bolas, lógico. Ah, você se lembra daquelas bolas que a gente mostrou? Que a Erika colocou numa bomboniera. Olha aqui. R$ 8,99. Um vidro desse aqui inteiro, né? Dá pra encher as bomboniers, colocar em vidro. E aí se você quer uma coisa mais requintada, uma coisa maior, olha aqui. Essa aqui, por exemplo, tá o preço ali embaixo, R$ 17,99 esse tanto de bolas. Só que também dá pra você pegar uma coisa mais requintada. R$ 15,00 essas duas, porque são bolas mais trabalhadas. E aí você não precisa colocar da mais cara. Dá pra misturar uma mais cara, pra fazer aquela vista, com as mais baratas. É claro que aqui também a gente vai encontrar mais dicas e saber o que é tendência neste Natal. Esse ano vieram as cores no rosê, rosê gold. Esses tons vieram bem fortes pro Natal. E o tradicional também, o Natal tradicional, as cores no xadrez, como vocês podem ver aqui na árvore. O vermelho, essa mistura do vermelho com o verde, o xadrez, azevinhos. Ele veio muito forte, veio muita tendência pra esse ano. E de bichinho de enfeite, esquilo tá em alta? Esquilo, sempre alta. E os Papai Noel, que nunca deixa de sair, né? Nunca deixa de ser a estrela do Natal. Além dos laços, outros itens baratos são bolas, luzes, flores, que cabem em qualquer bolso. Já pra quem pode pagar um pouco mais, tem Papai Noel que canta e dança, luminária que faz nevar e até mesmo a árvore pronta. Aliás, se você é daqueles que não tem dom pra montar decoração... Pode levar pronto também. Seja qual for o tamanho, o preço e as cores que você escolher, o importante é não deixar passar em branco essa época cheia de luz. Nossa, ela é apaixonada. Ela ama Natal. Aos anos 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 anos